O Luizinho Todas as capitais têm de escolher a que gosta mais O Luiz, o Luiz quer ir a Paris O Luiz, o Luiz quer ir a Paris Um dia o pai fez-lhe a vontade Quando achou que ele já tinha idade Foi a Paris, andou pelas pontes Jardins e praças, estátuas e fontes Visitou Montmartre e Saint-Michel Subiu ao cimo da Torre Eiffel O Luiz, o Luiz já foi a Paris O Luiz, o Luiz já foi a Paris Quando saiu do Eliseu Foi ver o Louvre, que é um museu Estava a geoconda numa moldura Ria sem mostrar a dentadura O Luiz contou-lhe uma piada A geoconda riu à gargalhada O Luiz, o Luiz já foi a Paris O Luiz, o Luiz já foi a Paris Estava com sede no bar do teatro Pediu um chá, trouxeram-lhe um gato O pai disse, filho, para outra vez Antes de vires aprendes francês Remédio santo, quando tem lição O Luizinho já dá atenção O Luiz, o Luiz, já foi a Paris O Luiz, já foi a Paris